Ana Maria Braga fez um bolo de cenoura hoje, cresceu muito o bolo dela, e eu tô assim, eu tô assim, aqui em casa, acabou um bolo, faço outro, quando o bolo tá acabando, eu já tô pensando aqui no outro que eu vou fazer, entendeu, porque de tarde tá sendo assim, sagradinho, um café, um cafezinho, com um bolinho assim, feito pela Ana Maria Braga, e eu tô sem cápsula de café, né, acabou minha cápsula, aí toda vez eu vou no supermercado, eu esqueço de comprar, aí agora eu decidi que eu não vou comprar, eu vou ficar usando essa aqui, olha, que é as cápsulas de uma parceria que eu fiz há anos atrás, eu tenho duas cápsulas dessa, né, aí, gente, isso aqui é uma mão na roda, eu adoro, eu adoro, eu coloco o café que eu quero, eu compro o café em grão, né, aí eu mando moer o café, aí eu faço assim, tomo na minha olha, olha, caiu, tomo na minha maquininha, pra mim, o melhor do bolo, é esse aqui, ó, a casquinha, a casquinha é dura em cima, gente, eu corto, eu chego a fazer até o barulhinho, ai, tá muito macio, deixa eu mostrar pra vocês, olha essa lindeza, gente, uma fofura, a minha amiga me chamou de Ana Maria Prata, eu amei, agora que eu percebi, o lindo agora que ela escreveu, mas eu li Ana Maria Braga, cara, depois eu fui ler de novo, Ana Maria Prata, amiga, eu amei, adotei, vou comer a casquinha, ó, tá muito bom, gente.